Fala galera, Paulo aqui da TubaGames e hoje trazendo pra vocês o Crackdown 3, ou Crackdown 3, sei lá, o que é isso? E eu tinha gravado antes, mas estava em inglês e aparentemente o sistema da Microsoft é uma porcaria e não detecta que o meu Windows está em inglês, mas eu prefiro jogar em português. Então eu tive que reiniciar o PC e deixar o Windows em português para o jogo reconhecer isso, mas enfim, problemas técnicos resolvidos, eu creio que agora o jogo vai estar pelo menos dublado, pelo menos legendado, dublado eu não sei, eu ouvi falar que está dublado, mas enfim, vamos ver. Deixa eu só confirmar se a legenda está ligada, se os gráficos estão... O jogo é relativamente leve, eu não vi muita coisa assim de diferença. Entrar na área de demolição não, vamos jogar a campanha solo. E eu já tinha criado um agente, deixa eu até excluir ele aqui, sim, que é bom que vocês veem aí. Então vamos ver. Deixa eu excluir você, excluir você, novo mundo, é isso aí. Agora sim, está dublado, legendado, perfeito. O gráfico cartunizado do jogo é muito interessante. Essa dublagem do Terry Crews ficou muito estranha, cara, eles deviam ter colocado a dublagem do Todo Mundo Odeia o Chris. Habilidade! Habilidade! Isso nunca fica chato. Ouçam todos! Nosso alvo é Nova Providência. Ela pode até parecer bonita, mas essa cidade está cheia de assassinos corporativos. Essa dublagem é muito estranha. Bem direto no ninho da serpente. Mas prometo uma coisa, amanhã todos nós estaríamos andando por aí usando belas botas de couro de serpente. Esses desgraçados querem causar um apagão no mundo? Não no nosso expediente. Nós somos a porra da agência! E agência significa justiça! Não importa o método! Ok. Bota a minha música pra tocar! É isso aí, agente! É hora de deixar o papai aqui orgulhoso! Fique firme, agente! Nada vai nos derrubar! Somos os turões mais fortes e poderosos da terra! Quá, quá, filhos da fã! Rodou! Comandante, agentes estão ouvindo! Respondam! É uma ordem! Ainda comigo, agente. O resto da equipe não conseguiu. Mas eu tenho que saber! Os caras saem de que fizeram isso. Podemos machucá-los. E nos vingarem pelo que fizeram. Mas primeiro eu tenho que saber... Posso confiar em você? Vou entender como um sim. Você ficou bem cozido na queda, mas recuperei alguns dados da agência e combinei com os meus. Isso que você tem que saber. Os ataques de apagão. Várias cidades atingidas. Redes elétricas, comunicações. Tudo parou. As coisas ficaram feias bem rápido. Pessoas desesperadas. Abandonaram suas casas, suas vidas. Milhões de refugiados. Todos procurando uma luz na escuridão. E eu era uma delas. Enacti. Enacti Swift. Mas todo mundo me chama de Ekon. Passamos semanas na água. Sem comida, sem fé. Mas aí... Terra Nova nos resgatou e nos trouxe aqui, pra Nova Providência. Uma nação insular, fundada por Elizabeth Niemann, CEO da Terra Nova. No começo, eu pensava que era um paraíso. Mas quanto mais analisava a Niemann e o resto da equipe, eles não são o que parecem. E aposto que você achava isso, até ser derrubado do céu. Agora... Terra Nova? Eu e uma cidade cheia de sobreviventes das zonas de Apagão. Se não me engano, é o nome de uma série ou um filme? Podemos ajudá-los a se erguer. Erga-se e derrube Terra Nova. Não sei. Não lembro. Eu acho legal esses jogos... Esses jogos com gráfico cartunizado. Eu acho que é uma proposta interessante. Você pega aí... Ok. Não sou experto em tecnologia. Fiz o processo de regeneração funcionar, mas vai zerar suas habilidades. Precisa recuperar seu nível. Nossa, mano. Olha a proporção da cabeça dele com o corpo, velho. Tá muito estranho. Mas enfim, vamos lá. O que eu tava falando sobre... Jogos com gráfico cartunizado é que... Tá bom, filha. Cala a boca. É... Que você... Que você não precisa ter um hardware tão poderoso pra jogar porque é relativamente leve. Não vou dizer que o jogo é leve. Você não consegue rodar ele em qualquer frigideira. Mas você pega aí o... Orbes verdes brilhantes. Um tipo de holograma de treinamento da agência. Pegue pra melhorar sua agilidade. Boa. Você pega aí jogos cartunizados. Tem aquele Borderlands. Tem esse. Tem o... Life is Strange, que é um dos... Um dos jogos mais épicos de todos os tempos. Bem-vindos à nova providência. Talvez eu traga aí no canal. Um sonho. Uma visão de amanhãs melhores. Impelida pelo potencial humano. Juntos, forjaremos um novo futuro. Precisamos cortar a propaganda que eles forçam nos refugiados. E os campos de força que usam pra prendê-los nas terras remotas. Como faremos? Desativa a estação de energia. Então é um jogo que você tem que ficar pulando, fazendo um Spirocopter e tal. A movimentação tá boa. O que que eu tenho que fazer aqui? Pelo que eu entendi, tudo gira em torno desses orbes, né? Tem mais algum pra cá que eu não vi? Tem. Desativando a estação de energia, você abre um caminho pros portões da cidade. E melhor, cortará as propagandas da Niemann também. Nem vi essa porra desse orbe. Nossa, demora um tempinho até você se adaptar com os comandos. Tem que ver se tem mais orbe pra cá. Travar a mira. A mira trava. Isso é legal. Boa. A mira trava. Isso é legal. Boa. Parece que seu traje foi atualizado. Jura? A bloa dos propulsores de esaltos desbloqueados e ativos. Nem percebi, cara. Mas o scroll do mouse você dá as pancadas. Ok. Que porra que é essa? O ruim de travar a mira sozinho é porque, ó, por causa disso. O cara tá deitado, mas a mira tá travada nele. Boa. Uma visão de amanhãs melhores. Dispare com... Boa. Boas vinhas. Agência justiça. Inacreditável. Ganhou uma conquista? Agência está na ilha. Tenha eles a recepção apropriada. Aquela flor de pessoa é Wilhelm Burr, o corteiro. Burr é nosso primeiro alvo. Se tudo der certo, ele não será o último. Seu título oficial é Tenente de Recursos Humanos. Um nome chique pra desgraçado que se aproveita de indefesos. E ele fica impune, porque tem as chaves da cidade. Marquei no mapa do crime a estação de energia que desativou. Mas Berg já recorreu a uma série de geradores de reserva. O portão principal dele ainda tá trancado. Pra tirar você e os refugiados da cidade, temos que desativar aquela estação reserva. Agora que Terra Nova sabe que você tá aqui, eles vão intensificar as defesas. Fique alerta. Até então eu acho que só tenho essa pistola? Será que se eu cair daqui eu morro? Não. Física pra quê, né? Aí. Então o rolê aqui... Deixa eu ver o tamanho do mapa. Tem mapa aqui nessa porra. Então... É... Você percebeu que tem um sistema ali meio que nêmesis do Shadow of Mordor? Que é interessante. Escudo de energia atingido. Ele se recarrega com o tempo. Mas... Se você matar um inimigo, parece que seu escudo recarrega ainda mais rápido. Show. Acho que a agência gosta de recompensar a agressividade. Então tem um sistema de que você tem que pegar os... Os chefões, digamos assim. Eu não conheço o... Será que se eu cair daqui eu morro? Não, não. Nossa, eu tô tomando dano. Vamo ver. Tá chegando um velho ponto de suprimento da Nova. Aproxime-se pra eu ver se eu consigo reativá-lo pra você. Deu um cortezinho aqui. Residentes das terras remotas, lembrem-se. Vocês tem sorte de estarem aqui. Não apagam sem tela. Entrem na linha ou enfrentem os procedências. Pronto. O ponto de suprimento é seu. Dê uma olhada. Cadê? A Terra Nova está aqui pra ajudar vocês. Já se esqueceram? Sim. O que é esse corno atirando? Estou lendo direito? Seus olhos acabam de evoluir. Sua mira? Você tem uma precisão extrema. É nada. Ai, já errei os tiros tudinho. Que massa. O melee dá mais dano que a arma. Somente os refugiados que mantiverem a ordem e obedecerem as regras se tornarão cidadãos de nova providência. Desativar o que é esse. Desativar a estação. Cadê essa porra? Tem um orb ali. Pega essa porra aí tio. Tá na hora de vocês me darem uma arma decente, né, mano? Às vezes o Terry Crews fala em inglês mesmo. Não dá pra passar sem cortar a energia. Vê se encontra os geradores. Isso aqui é uma arma, mano? Uh, delícia! Já chega de capangas a nós usando essas armas na população. Vamos ver se eles gostam de ficar na mira. Deu certo, grampeei o sistema de acesso do Burg e ele tá vulnerável. Agora que sabemos onde ele tá, só falta matá-lo. Ok. Acho que tem que matar esse noniado. Nossa, essa mira é muito ruim, mano. Tão vendo o tanto que ele erra? Nossa... Lá vamos nós. Burg tá gerando reforços. Enquanto ele viver, vão continuar atrás de você. Voltar. Oh, vai! A gente está cobrada! Tá, tá? O portão! Está fechado! Nossa! Essa cidade pertence à terra nova e o portão continuará fechado para os des... Dublagem bosta, mano! Como ele fez isso? O Berg se teleportou. Vá atrás dele, gente. Acho que devo lhe agradecer por isso, gente. Agora que está aqui, farei de você um exemplo da polícia. A pior forma possível. Está detonando? Continue assim. Chega! É a hora do treino. Concentre-se, acerte ele com força e veja no que dá. Pro inferno! Você não me derrotará! Opa! O Berg se acha poderoso, mas não é nada perto de você. Estou vendo as especificações daquele rifle de classe. E parece arma de ficção científica. Isso aqui é real. E está em suas mãos. Vamos acabar com isso! Cadê esse corpo? Protejam-me ou serão demitidos! Faleceu! Faleceu! Berg, som de morte! Nem acredito! Passamos do porteiro! Ajudamos as pessoas das terras remotas a entrar na cidade! Microsoft Studios! Cara, o jogo é divertido, não é ruim não! Nós sempre acabamos de nos conhecer, mas formamos uma ótima equipe! Estamos só começando! Eu acho que a grande sacada aqui da Microsoft foi ter colocado o Terry Crew, né mano? Para chamar a galera. Eu não sei se ele estava nos antigos, no 1 e no 2, eu não conheço a franquia. Mas está aí! Divertido o jogo! Espero que o multiplayer pareça ser bem mais divertido. Espera! Alguém grampiou esta linha! Agente, é você? Nossa, pensamos que tinham morrido! Ah! É o seu chefe! Aqui é Charles Goodwin, diretor da agência. Com quem estou falando? Me chamo de Echo. Ou melhor, a pessoa que ajudou seu agente depois que informações erradas quase causaram sua morte. Muito obrigada! Roubar dados da agência é crime, senhorita Swift. Olha, os criminosos que vejo vestem ternos de Terra Nova. E com minha ajuda, seu agente vai mostrar a justiça a eles. Escute, cidadã. A agência é uma iminente força-tarefa anticrime no mundo. Damos um jeito em tudo desde antes de você nascer. Dessa vez, é diferente. Quando houve os apagões, até nós ficamos surpresos. Aí nossos satélites voltaram e encontraram uma grande cidade ainda brilhando no escuro. Há cinco anos, esse lugar era um pedacinho de terra largado no oceano. Sim, é muito inspirador o que uma corporação gananciosa e poderosa pode fazer. Tudo começa com Elizabeth Niemann. Mas ela recrutou uma equipe tanto para construir seu sonho. Veja Catala Vargas, chefe da divisão da indústria. Vargas era uma cientista vencedora de um prêmio Nobel. E agora é responsável pela quimera. Aquilo que apagou o planeta e deixou tanta gente perdida na escuridão, sabe? E Kuli Nagata, o responsável pela segurança. Ele é um carniceiro que faz de tudo para proteger os interesses da empresa. Ainda mais se for derramando sangue. E por fim, Aloys Quest, arquiteto da logística da Terra Nova. O controlador que projetou esta ilha toda e a mantém funcionando como uma máquina. A qualquer custo. Terra Nova está usando estações de monotrilho para direcionar o fluxo de recursos humanos. Se os refugiados acabarem nos trens do monotrilho, só Deus sabe o que acontecerá com eles. Agente, você está em território inimigo com muitos alvos e uma diretiva clara da missão. Salvar o povo? Salvar o mundo? Acabar com a Terra Nova, de qualquer maneira. Inscreve também no nosso canal do Mix aí na Twitch, que a gente faz live simultaneamente nos três canais. E se ainda não curtiu a nossa página do Facebook da TubaGames, o link também vai estar na descrição. E lembre-se que toda terça, essa semana saiu na quarta, o Dica da Semana. Eu vou deixar o link aqui do último Dica da Semana, que está bem da hora. Vão lá dar uma olhadinha e é isso aí. Valeu e fui!